Parapapapapa Morro do dendero de empate Nós dos alemão vamos se divertir Porque por dendero vou dizer como é que é Lá não tem mole, nem pra ZRE Pra subir aqui no motel, pop, teme Não tem mole pro exército, civil, nem pra TN Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro tudo em D, também é terra de Deus Vamos lá! Vamos lá! Vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra ZRE Pra subir aqui no motel, pop, teme Não tem mole pro exército, civil, nem pra TN Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro tudo em D, também é terra de Deus Tem um R, 15, outro de bonde na mão Tem mais um bico, história e outro com dois deitão Não vai de olho na frente e escoltar o tamborão Tem mais doida, é pra guarda, mas tem de copia na mão Quem é que ele não tem mais doida, não vai de olho, não vai de olho, não vai de olho junto com dois deitão Tem mais doida que ele awfully doing time E você quer muxo de tristeza? Se educa em um minuto eu come o Swiss Cita muda gente do casamento e escola renguela Tchau, tchau.